Galera, ó Seguinte, mano, hoje tem presença VIP pra mim Eu e o Léo Lá na praia da Atalaia, viu, em Salinas Mentira Vai ter uma rave lá Mentira De Alok É papo teu que eu não vi nada na agenda Como é que já tem? Nem vi falar em Alok, Alok Vem, já nasce O Alok vai já vir mesmo na praia da Atalaia Deixa eu ver se todo ano ele vem, mãe Aí é o seguinte, galera Aí eu vou colar lá, viu Vai ser muito bagulho doido Vai ter altas Tá ligado, como sempre na rave rola Altas Tá esperto Alto sintético vai rolando lá Tá demorando pra ele chegar pra perturbar a vida do ser humano Tá demorando Aí eu já vim trazer aqui o Edric, ó Pra ficar com a mamãe Porque Porque eu vou pra rave Vai sonhando Vai sonhando Vai sonhando Que eu vou ficar com o Edric Vai sonhando É primeiro que eu não vi nada em agenda Segundo Que o filho é teu A responsabilidade é tua E eu não vou tirar pra mim, não Tu vai ficar com teu filho, né? Eu acho, não Vai Não vou ficar de jeito nenhum Eu quero só um minutinho Agrado Beijo Cheiro Mas depois vai pro colo da mãe e do pai Ih, não é essa tua frescura Já tô em doideia Tá aqui Isso aqui que é pra te levar lá pra rave, ó Tu não queria, filho? Por que tu arrumou? Tu não queria cuidar? Quem pariu o Mateus, quem bateu? Eu já embalei o meu Por que tu criança e do meu pai? Por que tu criança e do meu pai? Caramba Ó, Letra, vou te deixar então ali com a minha tia Tu não vai deixar encanto nenhum Ai, ai, ai Tu não vai deixar ele Tu vai ficar com ele Tu e a Esmeralda Sim, mãe Tiago, se tu deixar esse menino na casa dos outros Eu vou te buscar lá na talaia Por essa tua orelhona Que capaz de eu não achá-la no meio dos outros, não Tu vai ver Tu duvida comigo porque tu quer, Tiago Tu duvida porque tu quer Primeiro que não tem presença VIP nenhuma marcada Tu deixar esse menino na casa dos outros Tiago, tu vai apanhá-la no meio dos outros Então fica a senhora com eles Fica a senhora amada Fica a senhora amada Fica tudo que tem que ficar Não é eu Se te avisar Um, dois, três, quatro Pode ser Muito bonito O Edric até acha a graça da lesura do pai dele Ei, vai ser bagulho doido e salino Convido vocês tudinho, viu Tiago Melo B vai estar lá E tá ligado Muito rock Só tem que vir e eu vou deixar o Edric No canto nenhum No canto nenhum Tu vai cuidar dele Eu quero já te Não, eu não vou nem te falar mais nada Eu vou levar ele pra ele Leva Leva Tomara conselho Tu tem lá Barre lá E te dê uma cadeia Vinte e quatro horas Tu te ajeita, louco É, meu amor Da minha fó Vovó não deixa Diz pra ele, ó Você tem que cuidar de mim Porque, ó, isso Cuida de mim Que a vovó falou Que eu sou teu filho A responsabilidade é tua Aí, ó, hein Fala pra ele, meu filho Fala Não vai me deixar Em canto nenhum Que a vovó te bate Diz, meu filho Pra ele Se deixar a vovó Bate É Ele é outro também Joadão Tem mamãe que me dá Um apoio Quando eu preciso Vou trabalhar Não tenho nem vergonha Nessa tua cara De falar isso Não tenho nem vergonha Nessa tua cara De falar isso Peraí, mãe Eu que não dou apoio Pra sacanagem, não Pra ir pra porcaria de festa Eu não dou apoio Mas não fico De jeito nenhum Se tivesse Você não é teu neto É, meu neto Mas eu não tenho porquê Ficar acordada A noite inteira Cuidando de quem mama E ficar longe de peito Pra te tá na farra Feidando frouxo Não vou Não fico de jeito nenhum Pergunta pro Léo Se a gente não vai Eu e ele Não vai Que eu não vi De nada Eu não vi Na agenda De nada Não vi Na agenda De nada Vai cuidar Do teu filho Que é Chora, filho Vem cá Com a vovó Não Camina Mãe Não bate isso aí Não Isso dói Eu choro Eu bato É pra doer Mesmo Olha Olha Bato é pra doer Mesmo Acaba tendo que sentir Na pele A responsabilidade dele Vem cá Édrig Eu vou Vapitear teu cabelo Espirro Lança Não faz isso Não estraga Isso aí Tiago Espirro Tava demorando Pra ele chegar Mas eu não tô falando A gente não Oi 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 Tu não duvida não Tu tá estragando O coisa aí Vem cá Édrigo Oh Tiago parece que Ele mania ser aluado Só pode ser Tchau